E aí galera, beleza? Como é que foi o ano novo de vocês, hein? Tudo certo? Aí ó, vou mostrar onde é que eu tô um pouquinho aí, ó. E pra minha casa de campo, hein? Aí ó. Minha casa de campo, hein, cara? Desculpa aí. Porque eu não falei pra vocês, não deu pra convidar ninguém. Porque foi de última hora que eu vim aí. E aí em Palhoça, Santa Catarina. Uma casinha que eu tenho aí, que eu comprei. Coisa pequena. Só pra dormir de noite. Pra ter onde é que pousar, né? Cara, não. Tem um abrigo. Que nem hoje tá chovendo, né, cara? Barraca. Às vezes barraca é ruim, né? Aí o cara... Manda aí. Essa barraquinha. Depois amanhã eu venho se eu dar uma... Uma pisada na praia, na areia lá. Faz tempo que eu não vou na praia. Uns 15 dias. Olha só que lindo aí o lugar, é. Tem um rio ali atrás. Tá? Valeu aí. Um abraço pra vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.